O Antônico Vem lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessária Uma viração pro Nestor Que está vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo Dançando na corda bamba E ele é aquele Que na escola de samba Toca a cueca Toca a surda e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim O Antônico O Antônico Vem lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessário É necessário Uma viração pro Nestor Que está vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo Dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca a surda e tamborim Toca a surda e tamborim Muito bem Muito bem Muito bem Se Deus quiser Muito bem E agradeço Que na escola de samba Que na escola de samba Toca a cueca Toca a surda e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim A escola de samba Até Moamba Já fizeram pro rapaz Porque no samba Ninguém faz o que ele faz Eu hei de vê-lo Muito bem Se Deus quiser E agradeço Pelo que você quiser Que ele está mesmo Dançando na corda bamba E ele é aquele Que na escola De samba Toca cuica Toca surda e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Faça por ele Como se fosse por mim Faça por ele Como se fosse por mim O que você quer que ele seja por mim O que você quer que ele seja por mim Obrigado.